E aí galera, tudo bem? Ó nós aqui de novo, hein? Eu e a Brita, a Brita e eu, passeando aqui pelas ruas de São José do Rio Preto Deixa eu dar uma esticada Curtindo, pessoal, esse ventinho que tá meio geladinho, tá? Tá um friozinho, que agora já esquentou do que tava, agora já esquentou bastante Mas tá um climinha gostoso E eu tô andando aqui com essa jaqueta de verão, ó Aqui na minha cidade, quem não conhece Rio Preto, é o seguinte Aqui na cidade é quente, isso aí É quente demais, então essas jaquetas assim, pessoal De verão é muito gostoso Agora quando chega no frio, aí essas jaquetas acabam passando tanto vento gelado Mas agora nesse exato momento não tá tão gelado, tá um climinha agradável, sabe? E hoje chega minha jaqueta de couro, beleza, do Mercado Livre Eu saí de casa e falei pro meu filho, fica aí em casa e fica esperto Que daqui um pouco chega É, de couro é entre aspas, né? Porque uma jaqueta de couro mesmo custa dois, dois e meio, três Mas eu quero uma jaqueta, não é de couro, 100% couro, mas é de couro, sabe? Vocês tão me entendendo, né, pessoal? Harleiro que é harleiro, quer andar de jaquetinha Que nem eu Você sabe, pessoal, eu tô pensando em fazer algumas Tipo assim, uma jaqueta do motoqueiro do bairro Um colete do motoqueiro do bairro Pra andar personalizado, né? Aliás, eu tenho esse canal aqui Esse canal aqui é minha distração, pessoal É aqui que eu me divirto, sabe? Converso com vocês Eu tô aqui sozinho falando no trânsito Tá fechado o semáforo Quem tá me vendo, tá falando Esse cara é louco Mas eu curto, né? Tô falando Tô falando com meus amigos Eu sei que tem muita gente me ouvindo agora Sabe? Muita gente me acompanha Uns gostam do manézinho Outros nem tanto Outros tem hate mortal Sabe? Hates É o meu Tem os haters que entram aqui Gente do céu Eu vou te falar, hein? É complicado Mas isso tem pra todo mundo, né? Então não adianta Não tem como eu fugir disso E é isso, pessoal Então vai chegar minha jaqueta Eu vou usar Aí quando eu for no flor de lixo de domingo Eu vou de jaqueta de couro Ah, manézinho, hein? Estilo harleiro, pessoal Ó, eu tô indo lá no médico Pegar minha receita Pra comprar meu remédio Tá vendo, pessoal? 52 anos nas costas Já tá falhando tudo Tudo falha Bom, se bem que eu não tô sentindo nada, né? Eu não tô sentindo a mão Não tô sentindo os pés Não tô sentindo os lábios Não tô sentindo mais nada, pessoal Ó, mas eu sou um cara Que não aparenta a idade que tem, tá? Isso é verdade As moças que me conhecem Sabe disso Ai, meu Deus do céu É demais, né? É isso aí Bom, eu vou lá pegar minha receita Que eu tenho que pegar com convênio Eu preciso da receita Aí a minha receita acabou a validade Tem que pegar outra Então eu tô indo lá buscar Então eu faço um passeiozinho Já filmo aqui pro canal, né? Estou levando essa moto pra revisão, pessoal A semana que vem Impretarivelmente Lá na Italian Shopper, tá bom? O pessoal é especializado em moto, tá? E motos Harley Qualquer tipo de Harley, pessoal Vou deixar os contatos Tá aí na tela Mas também deixo na descrição do vídeo Porque você que tem Harley Tá procurando um lugar pra trazer a tua máquina A tapossante Pode trazer Pode trazer na Italian Shopper Que você não vai se arrepender Não vai E é isso aí Você vai falar com o Guilherme Com o Dedinho Eles vão cuidar Cada um tá lendo a tua moto Beleza? É isso aí Bom, então eu vou fazer Essa semana que vem Nesse momento eu tô indo lá Pegar minha receita, né? Passeando com a Brita Como eu disse Eu e a Brita A Brita e eu Eu curto demais A minha Harley Aliás, eu acho que agora Dessa vez eu acertei mesmo Tá, pessoal? Eu acertei Todas as motos que eu tive Eu falei bem delas Se vocês seguirem o meu canal Vocês vão ver que eu falei bem Da Vulcan Eu falei bem da Versys Eu falei bem de todas as motos Que eu tive Todas Eu tive um Provisoriamente Eu fiquei com a Twiz 250 Também falei muito bem Eu não falo mal das motos Que eu tenho Não falo Agora, essa aqui Eu falo excelentemente bem Deixa eu dar certo, pessoal Que eu vou subir aqui, ó Beleza? Fazendo um passeiozinho rápido Aproveitando que minha jaqueta vai chegar Eu quero já experimentar ela Tomara que eu não precise devolver, pessoal Tomara Porque é complicado Até que eu comprei uma jaqueta boa, viu? Uma jaqueta boa Eu vou pôr aqui na descrição Do link O link da jaqueta Pra vocês verem a jaqueta que eu comprei Uma jaqueta barata Pra quebrar um galho, tá? Só pra quebrar um galho E dar um estilo Agora, eu quero mesmo Comprar uma jaqueta de couro mesmo De couro Daquelas que você não precisa nem hidratar Couro Couro italiano Aí sim, hein? Pra ir em restaurante famoso Uma hora eu vou ter uma Ah, pessoal O bom da Harley é isso, né? Você tem aquelas vestimentas Características, né? A colete A jaqueta de couro, né? As luvas E tal É muito legal, pessoal Você se identifica Você se personaliza na moto Dependendo da moto que você tem Você tem uma personalidade Que você usa Quando você tá na moto É legal isso aí É super bacana Não sei se minha esposa não gosta Mas vamos imaginar Que ela gostasse Gostasse de moto Eu ia ter o maior prazer De sair com ela E ir num lugar Pra ela escolher uma bota Uma jaqueta de couro Pra ela Entendeu? Uns acessórios Pra ela Porque mulher Quando ela se veste Pra andar de moto Elas ficam top, hein? As mulheradas Esse dia eu vi uma moça Num evento da Harley Que teve Inclusive foi um evento Da Italian Shopper Que teve, sabe? Ó, parei na mão errada Se abrir pra virar Eu vou ser obrigado a virar Porque a anta Parou na mão errada Problema não Nós estamos conversando Então, o que que acontece? Eu estive num evento Da Italian Shopper No Shop and Beer E lá tinha moças Que dirigiam Harley E todas elas Você via Elas estavam muito bem Trajadas E assim Trajadas Né? E com os acessórios Com as vestimentas Próprias de moto Aí abriu Deu certo Próprias de moto Jaqueta de couro Bota Nossa Top, pessoal As mulheradas Sabem se vestir É isso aí Então, estamos fazendo Um passeiozinho Eu vou pegar meu remédio Eu não sei se é nessa Que eu vi Ou é na outra Deixa eu ver Não, não é nessa Não é nessa Também Não é nessa Que é contramão Vai ser nessa aqui É, pessoal A idade vai chegando Vai falhando os mecanismos Né? Isso aqui é um remédio Que eu vou pegar Pra manter a glicose baixa Tá bom? Porque minha glicose Andou aumentando muito Muito, muito, muito Mesmo, pessoal Aqui, ó Nuclehan É aqui, ó Deixa eu parar a moto Num lugar Que eu já vou sair Eu só vou pegar a receita Vou até parar aqui, ó Ó Pessoal Olhe no retrovisor Quando vocês for fazer Qualquer manobra, tá? Porque tem gente que esquece E vai fazendo as curvas A hora que vê Já bateu Eu vou parar aqui, ó Entre a coluna E o portão Que aí não atrapalha ninguém Ainda ficou na sombra, hein, pessoal Ó Tá vendo? Fala se o Manuel Não é um ótimo motociclista Fala a verdade, pessoal Agora eu desligo Paro aqui Beleza? Quem não conhece a Brito, ó Agora tá conhecendo, ó Tá vendo? Essa moto é da hora, pessoal Muito boa Olha que moto bonita Hum? Veja bem Eu tô limpando ela Ontem eu Dei uma lavada a seco Então eu pego o meu borrifador Borrifo tudo aqui, ó Água E detergente neutro Em toda essa parte metálica Aqui, ó Da parte de cima Motor eu não mexo Depois eu dou uma Passadinha Segunda mão Passo um produtinho Pra dar um brilho E é isso Aqui é W3 WD40 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 Essa parte da frente aqui E é isso E ela fica esse brilho, pessoal Beleza? É isso aí Daqui um pouquinho eu volto, turma É isso aí, galera Voltei Beleza? Eu nem peguei a receita Porque não tava pronta A moça Tá ocupada Aí falou que não deu tempo Gente Eu vou falar um negócio pra vocês É Eu Tô de boa, né? Então Não fiz questão Mas Tempo ninguém tem Fala a verdade A pessoa fala Pode vir buscar O que você pensa? Que tá pronto Aí só porque eu cheguei rápido A pessoa falou que ainda não tá pronto Que era pra me aguardar Depois eu passo aí Então A hora que estiver pronto Você me avisa Pronto Eu não gosto de ficar muito tempo Em clínica, pessoal Eu evito Sabe? Eu já tô com 52 anos Metabolismo já não tá aquela coisa Aí eu vou ficar arriscando Respirar uma bactéria ali dentro Eu não É isso aí, galera Olha Eu parei um pouquinho pra frente Pra pessoa que tá atrás Ver que eu vou virar, sabe? É, pessoal Temos que ter prudência Prudência Você sabe que esse é um nome bom, né? Se eu tivesse uma filha Eu ia chamar ela de prudência Ai, ai, ai Pessoal, sério mesmo Eu queria ter cinco filhos Mas Só tive dois Porque que tudo que a gente quer A gente não consegue, né? É complicado isso aí Nem tudo, né? Que a gente não consegue Porque a maioria das coisas A gente consegue, sim É só querer Ai, aí se esqueci Que esse semáforo demora, pessoal Daqui um pouquinho eu volto, turma É isso aí, galera Voltei Beleza Tô passeando, né? Fazendo um passeiozinho aqui Em Rio Preto Voltando agora pra My Home Que eu tô trabalhando Vim buscar minha receita Preciso pegar o remédio Na farmácia E aí eu aproveitei um tempo de folga, né? Que é o meu cafezinho Falei, eu vou lá Rapidinho Não adiantou nada Agora Eu volto aí mais tarde A hora assim que estiver pronto Aí eu volto lá e pego É isso aí, galera Olha o barulhinho Olha o barulho do motor da moto Pessoal, que legal, ó Da hora, né? Quer ver? Eu vou ficar em silêncio um pouco Só pra vocês curtirem aí Um pouquinho do barulho da moto Só um pouquinho Eu não ganho de ficar muito tempo calado Pessoal, mas vamos lá Agora eu vou parar aqui, né? Tem que esperar sair do semáforo Vamos sair do semáforo, pessoal Daqui um pouquinho eu volto É isso aí, galera Voltei Beleza? Vamos lá Vamos continuar nosso passeiozinho aí Pô, mas aqui tá difícil, hein? Semáforo só tá que fecha Aí, antes tá aberto agora Agora tá aberto Olha a fila de carro, pessoal Deixa eu passar nesse corredor Olha o cara de moto Eu tenho que ficar esperto Vai, filho Passa logo Você sabe o que é o pior no trânsito, pessoal? É a dúvida A dúvida é a pior coisa que tem Quando a pessoa tem dúvida Do que ela vai fazer Nossa, é melhor Você não fazer Então você tem que ficar esperto É, gente boa Sério mesmo Eu queria morar num apartamento Se possível, no último andar Aí, ó Ei, uma aba de falar, viu? Vamos que vamos, turma Agora eu vou ficar em silêncio, hein? Vai ouvindo aí Vamos, turma Vamos lá. É isso aí, galera. Voltei. Voltei do silêncio. Eu gosto de subir essa avenida aqui, turma. Aqui é muito arborizado, ó. Tem esses IPs. Eu sempre curti aqui essa rua, sabe? Quem sabe um dia eu compro uma chacrinha, né? Vamos saber. Vai saber como é que vai ser lá na frente. A gente não sabe, né? O nosso futuro. Como é que é. Precisava dar um jeito, pessoal, de ganhar dinheiro sem trabalhar. Mas eu não sei como fazer isso. A não ser que eu virasse político. Aí eu ia conseguir ganhar dinheiro sem trabalhar. É isso aí, galera. Bom, fizemos um passeiozinho, né, turma? Devemos uma volta e tal. Curtimos um pouco aqui a cidade. Sem problema nenhum. Ah, pessoal, não esquece, hein? Nossas rifas. Tá rolando aqui no canal. Beleza? Dia 24 agora, nesse sábado, é o sorteio da luva. Quem puder, né? Quem comprou, fica atento aí, ó. Quem ganhar, vou entrar em contato. Vou entrar em contato pra pegar seus dados e te enviar o prêmio. Beleza? E temos outros prêmios no canal, galera. Outros prêmios, tá bom? Você escolhendo um deles, você tá contribuindo aqui com o canal. Ajudando o manézinho do Motoqueiros do Barco. Beleza? É isso aí. É, gente boa. É, tem que... Eu tive que arrumar um jeito de conseguir recurso pro canal. E aí, a rifa é uma das maneiras que eu achei, né? Eu sempre gosto de anunciar no começo do vídeo. Agora a gente já tá finalizando. Sempre tem meus colegas que ficam até o fim do vídeo. Aí desouve um pouquinho da rifa. É isso aí, galera. É isso aí, galera. Ó, o cara ia virando. Ainda bem que ele parou. Esse é consciente, hein, galera? Esse é consciente. Ele viu que ele tava errado. Aí sim. Bom, o vídeozinho já tá ficando grande, turma. Vamos ficando por aqui, galera. Até o próximo vídeo. Fui! Fechou! Fechou!